Como é que é? That's Strange vendendo bem no Xbox? Não. Mentira, o Kojima não sabe o que ele tá fazendo. Me mandaram um corte aqui agora, que eu vi de um canal, eu não vou citar pra não dar ibope, mas... Cara, acho que tem uns 60 anos o cara assim, né? Não é brincadeira. O cara parece que vai cair morto a qualquer momento. E tá ali brigando por videogamezinho, porque joguinho foi pra plataforma tal. Você acredita nisso? O cara fazendo o maior escândalo porque apareceu a logo da Sony. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Ah, cara. Ah, não, isso aqui é ridículo, cara. Não tem desculpa. É, tá errado isso aqui. Apareceu a logo aqui. Isso aqui é pra humilhar, não sei o quê. Ah! Cara, cara, brigando por videogame, cara. Cara, parece que tem 60 anos, velho. Gente, isso que eu falei pra vocês aqui. E o cara realmente acredita que o Xbox é uma péssima plataforma. O cara não tem a parada. E criticando, que moral tem, mano? Não tem, cara. Sabe? Não tem como, mano. Não tem como. É por isso que não faz sentido. Existe uma crença no mundo dos games, cara, que o Xbox é um console ruim que não tem jogo, não vende jogo, não vende console, não vende nada. Não tem nada, tá ligado? E não tem nada. Por que que eu tô falando isso daí? E o porquê que eu tô trazendo esse vídeo aqui? O porquê de eu trazê-lo aqui é justamente pelo fato de eu ficar feliz. Não porque tá vendendo bem o Xbox. Ah, o Xbox não sei o quê. Não. O bom de estar vendendo bem é justamente pela perda de exclusividade. O ponto aqui é que isso aqui é bom pra todo mundo. Então o jogo vender bem em outra plataforma é maravilhoso. A mesma coisa do Self-Tieves, que vendeu muito bem no PlayStation. Todo mundo sabe disso. O jogo foi top venda lá da PlayStation Store. Isso é maravilhoso pro jogador de videogame. Mas existe uma crença da qual eu vou mostrar agora que eles não acreditam. Isso aqui que vocês vão ver agora, olha aqui. fazendo sucesso. That's strange. Cara, ele tá brigando pau a pau com o Fortnite. O Fortnite tá aí porque ele é de graça. O jogo tá em segundo, brigando com um jogo que é grátis, mano. Gente. Os outros aqui é porque tá no Game Pass, ó. E ele não. Ele tá ali sozinho brigando. Ué, mas como assim? Na plataforma que não vende jogo. Os caras acreditam nessa parada, mano. É uma narrativa que se cria. Os caras usam as matérias lá de 2012 pra falar da parada. Ou porque um dev aqui não quer portar jogo tal. Ou porque o dev não quer lançar pro Xbox. Tem desenvolvedor que declarou amor ao PlayStation. O pessoal do Quantum Error lançou o jogo no PlayStation porque... Ai, a nossa preferência é o Play. Porque nós amamos o Play. Os caras falaram isso. O jogo flopou. Ninguém jogou aquela bomba daquele jogo. Jogou horrível. Parece que foi feito do Punch, aquela porra. E aí? Que amor é esse? Amor é meu ovo. Os caras tem que lançar enquanto mais plataforma possível, cara. Aí, por que que eu falo pra vocês? Isso aqui é sensacional. Vendendo que nem água no deserto, cara. Olha isso aqui. Pra vocês terem uma ideia. Os caras não acreditam, tá? Vou dar um exemplo de o porquê. Isso aqui é justamente pra, né? Aumentar aí a ênfase na narrativa da qual estou falando. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Treyarch afirma que Game Pass ajudou a tornar Call of Duty Black Ops 6 o maior lançamento da franquia. Mas o Game Pass é ruim. Tá canibalizando venda. Não sei o que. Tá falindo. E sabe? E é a última tentativa da Microsoft. E por que não tem ninguém jogando? Por que só tem jogo mediano? É aquela monte de palhaçada que os caras falam. Sendo que é um troço que tá ali entregando pra mais jogador poder jogar. Principalmente o cara que tá no Play. Pode jogar pelo navegador. Pode jogar pelo PC. Pelo celular. Mas não. Fica aí. Ai! Ai! Se desesperando. Cara, as mão goloide, tá ligado? Que vergonhoso. Que vergonha ali esses caras, velho. Inacreditável. Aí olha só. Sai a matéria assim. Dizendo que o próprio estúdio falando, tá? Que o jogo foi um sucesso. Porque devido ao Game Pass. Também, né? Porque ele iria ser um sucesso automático. Mas que o Game Pass ajudou ainda mais. Por quê? Porque eles falam ali que as pessoas que normalmente não compram o jogo. Que são aquelas que ficam assim. Ah! Será que eu compro mais um COD? Não sei o quê. E eles falaram que essas pessoas entraram a jogar. E essas pessoas que entram também são aquelas que gastam dinheiro. Lógico que não são todas. Mas é uma porcentagem de pessoas que antes não jogavam. Independente se tivesse no Game Pass ou não. Não iriam comprar. Assinaram porque tá ali. Pagaram pra assinatura. Entraram e consecutivamente gastam dinheiro lá dentro. Então eles estão extraindo de uma parte onde não vendia antes. Agora por meio de uma assinatura. Mas aí fala isso pros caras aí que não conseguem entender essa parada, né? Aí o que acontece? Sai a notícia que o Game Pass tá bombando. Não sei o quê. Que foi um sucesso. Olha o que os caras acreditam. Game Pass não é lucrativo. Não quero saber. Volto a dizer. Game Pass não é lucrativo por várias razões. Se fosse tão lucrativo, 75% dos jogos lançados nessa geração estaria no Game Pass. O MS estaria investindo pesado nesses jogos. Ela investiu 80 bilhões na ABK pra botar no Game Pass e o cara manda uma dessa, mano. Ele fala aqui que a Microsoft tinha que pagar todo o desenvolvimento do jogo e o número de vendas que ele tivesse lá dentro. Eu tô falando, cara. Eles não acreditam, não. Se tu falasse, ó, mano, vendeu 10 milhão de Death Stranding no Xbox. Não. Não, 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 não. Caraca, velho. É intancável. Mano, intancável. Os caras acreditam nisso. Aí, pra vocês verem como é que o tratamento de uma empresa pra outra é diferente. E o porquê que eu gosto de fazer esses vídeos aqui. E o porquê que eu fico muito feliz das pessoas assistirem os vídeos inteiros. Porque, assim, um vídeo não se trata só de um assunto. Eu sempre falo de várias coisas. Mas sempre relacionado. Então, parabéns a quem fica assistindo os vídeos aí. Por exemplo, aqui, ó. O PlayStation 5 Pro estaria vendendo mais que o PlayStation 4 Pro durante o mesmo período. Nossa, então o PlayStation 5 Pro tá sendo um sucesso. Isso aqui é notícia pra, sabe, acariciar o ego de sonista fanboy, cara. Entende? Porque, na verdade, olha aqui. Hiroshi, o Hiroki Totoki, que é o CEO lá, de acordo com o Hiroki Totoki, ele tem... Olha só, nas palavras dele, tá? Eu tenho a impressão de que o produto está tendo um desempenho um pouco mais forte do que as pré-vendas de PlayStation 4 Pro durante o mesmo período. Então, não acho que esteja afetando negativamente o plano de vendas do produto. Ele tem a impressão, impressão. O PlayStation 4 Pro estaria vendendo mais que... Vê se pode... Olha o nível de... Vai sair notícia pra falar aqui do Death Stranding? Vão falar disso daqui? Ou vão pegar a página lá do site do Xbox, onde são os mais executados? Porque o Death Stranding não tá lá. Mas ele tá aqui, ó, fazendo sucesso. Qual que eles vão utilizar? A que tá lá, que marca que não tem nenhum, ou essa daqui? Que lá ainda é... Lá demora pra entrar o jogo, né? Pra ele aparecer nessa busca geral do site do Xbox ali. Agora, por dentro do console, que é um negócio muito mais direto e fluido, fazendo sucesso. Vai virar matéria? Eu duvido muito. Eu duvido muito. A não ser que o cogino é bem e falha, né? Então, assim, o que a galera não entende do Xbox vender jogo, principalmente digital, que é o forte, isso aqui deixa muito claro. Isso aqui é uma pesquisa de... Pesquisa, não. Isso aqui, na verdade, é um relatório financeiro que fala que o Xbox teve um faturamento de 16 Xbox, tá? O faturamento de 16 bilhões nos primeiros três trimestres fiscais de 2024. Isso aqui não contava com o COD Black Ops 6 ainda, tá? E ele teve um aumento de 4 milhões e meio, mais ou menos, aí, do ano anterior, 2023. E aí, olha só, a alta no faturamento veio por meio de venda de jogos dentro do ecossistema Xbox. A alta no faturamento veio por meio de venda de jogos no ecossistema do Xbox. Venda de jogo e Xbox não combina, né? Não, porque eu quero acreditar que não combina, porque eu não aceito. Eu não quero aceitar que vende jogo no Xbox. É isso. Pra mim é isso. Tô legal. Eu vou fingir que isso aqui é mentira, tá? Essa notícia aqui ainda é antiga, tá? E aí fala ali, jogos de títulos publicados pelo Xbox em estúdio, inclusive em consoles concorrentes, que eles levaram o jogo pra lá, de assinatura do Game Pass em console e PC. Gente, então, assim, o ecossistema Xbox está faturando... Eu não sei se é a questão do faturamento, né? E tem a parte do lucro, mas não interessa, tá? Faturamento total de 16 bilhões. Cara, é muito absurdo, cara. Tudo isso porque são um bando de fanboy fanático. Por isso que eu não suporto essa gentalha. De que sim, o Xbox merece receber os jogos aí que são do Playstation, porque vai vender sim. Vocês já viram quantas avaliações tem aqui no Death Stranding, mano? Cara, tá, assim, tá violento a parada aqui do Death Stranding no Xbox, tá? Isso é maravilhoso pela questão de abrir as portas pra mais portas ali pra dentro, entende? Então, Helldivers 2, pra mim, é muito real de acontecer aqui, tá? Helldivers 2, Stellar Blade, um possível Rise of the Ronin, sabe? Esses jogos que estão ali com contrato ou que não, sabe? God of War da Vida, The Last, eu acho muito difícil. Mas a questão, talvez, um Horizon, né? A Sony meio que deixou a IP de lado. Mas eu quero comentar isso em outro vídeo aí, específico pela Engine 10, né? Acho que é assim o nome. E da forma como ele tá rodando no Xbox Series S e X, tá? Esse Death Stranding aqui. Então, assim, a minha visão é que, cara, parem, cara, com essa palhaçada de ficar brigando e batendo cabeça. Vocês têm que elogiar a parada. Vocês têm que falar parabéns, mano. Levou o jogo pra mais console. Olha o resultado aí, ó. Vendeu bem, tá vendendo bem. Isso daí, mais dinheiro pro cara, mais dinheiro pro estúdio, mais jogos saindo. E os caras brigando, brigando por questão de exclusivo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão barbados, velho, cabelo branco já. Acorda, meu. Pelo amor de Deus, velho. Você tá maluco. Que maluquice isso daí, mano. Enfim, mano. Tá aí, ó. Fazendo sucesso no Xbox. Parabéns, Kojima. Parabéns à galera que comprou também pra mostrar que os caras vendem jogo, né? Dentro da plataforma Xbox. Eu mesmo comprei, né? O jogo aí. Eu nem precisava, mas comprei. Enfim. É isso aí. Tamo junto. Comenta a opinião de vocês aí. Compraram? Tamo jogando? O que tão achando do jogo? Obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. Valeu. Falou! Tchau, tchau.